Os Cães, de Armando Martinelli para Samba e Lotus. Era para ser um passeio corriqueiro com os cães até avistar estacionados sobre a calçada o veículo decorado com as bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos da América. Procurou pelo infrator, homem de camisa verde e amarela dentro da casa de assados. Pensou em colocar fogo na bandeira estadunidense. Não tinha fósforo ou isqueiro. Teve medo da chama se alastrar e explodir o automóvel. Pensou em riscar a lataria. Chegou a tirar a chave do bolso. Recuou ante possível alarme. Pensou em disparar algum xingamento, conclamar a consciência de classe. Desistiu pela provável incompreensão. Quando já se julgava derrotado, seus cães deram dois belos jatos de mijo nas rodas do carro. Tchau. Tchau.